Olá meus amigos, como é que vocês estão? Todo mundo está na paz, firme, só alegria? Bom, eu creio que sim, que todos estão bem. É isso mesmo, hoje nós iremos trocar o pneu que furou, né? Pra quem acha que essa vida de telecom é só ficar passeando de carro? Não, tem vários BO, mas vamos lá. É meus irmãos, eu penso que é fácil, eu penso que nós só da telecom ficar passeando de carro, não. Tem vários BO que acontecem, que ninguém vê. Mas, graças a Deus, o termo da saúde, força, inteligência pra poder desviar os obstáculos da vida, né? E como vocês podem ver, eu estou trocando o pneu que furou. Furou um pneu, aí nesse caso é nós que temos que trocar, os técnicos, né? E foi a minha primeira vez que eu troco um pneu, velho, é isso novo. É, nunca é tarde, né? Nunca é tarde pra aprender coisas novas. E como o canal aqui se chama Yeshua Salomão 7 Revoluindo. E quase tudo que eu for fazer pela primeira vez que eu for aprendendo, eu irei compartilhar com vocês aqui. Como vocês podem ver, estou tendo trabalho. Porque esse macaco aí que nem vocês podem ver, ó, ele não é muito bom, né? Porque tem que ficar tirando e colocando a chave ali pra poder virar. Mas a gente, vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Deu um pouquinho de trabalho, e esse dia estava calor, hein, pessoal? Aí o que eu fiz? Eu achei um posto, né? Um posto de gasolina, que estava uma sombinha lá. Pedir pro pessoal se eu podia trocar, né? O pneu ali, os liberar. Aí eu aproveitei e fiquei na sombra, né? Porque estava muito quente esse dia. Mesmo assim, mesmo na sombra, estava calor demais. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E é assim, pessoal. A lição que eu aprendi, né? Que eu deixo pra vocês aí. Por mais que venha as dificuldades, parece que é difícil, às vezes dá vontade de não enfrentar. Porque quando eu vi o pneu furado aí, quem já furou o pneu, sabe como é que é. Né? Bate aquele desânimozinho. Falei, putz, vou ter que trocar o pneu. E estava um calor, hein, pessoal? Estava muito quente esse dia. Muito quente. Aí... Aí eu peguei e fiz a troca pela primeira vez. Estou compartilhando aqui com vocês. Primeira vez eu trocando o pneu. Né? Aí como vocês podem ver, eu consigo tirar. Mas é isso aí. A lição, voltando pra lição, quando nós vermos um obstáculo na nossa frente, a gente tem que pelo menos tentar. Né? Igual eu nunca tinha trocado, eu falei, eu vou meter as caras. Né? Você tem que tentar, pelo menos. Não pode já desistir de cara. Né? E... Vocês vão ver no final do vídeo, né? Eu concluindo, conseguindo fazer a troca. E a satisfação que dá no final, né? A satisfação que dá. E você mesmo ter ido lá, ter quebrado a cabeça, ter conseguido, né, fazer, resolver, na verdade, um problema, isso é muito satisfatório. Né? E automaticamente, você já fica, né, com autoconfiança, pra poder resolver outros tipos de problemas que aparecem na nossa frente, né? E isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, acho que eu já falei demais. Fica com o vídeo aí, eu apanhando um pouquinho, porque foi a minha primeira vez. Mas, no final, vai dar certo. Falou. Ah, e não se esqueçam de... compartilhar, dar o like aí, quem gostou do vídeo, e de comentar. Falou. Fica com o vídeo. E aí 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 E agora. E agora. E agora. É pessoal. Voltei aqui. Rapadura é doce. Mas não é mole não. Bom. Aqui eu percebi que eu ia demorar um pouquinho. Porque a chave e o macaco não ajudava. Aí eu decidi dar uma pausada no vídeo. Pra não ficar muito longo. E aí. Eu já cheguei praticamente na altura que deveria estar. Pra poder colocar o pneu novo. E como vocês podem ver pessoal. O pneu que está furado. Eu deixei ele debaixo do carro. Isso é muito importante. Se caso vocês for trocar. E vocês também. Sempre deixe o pneu furado. De baixo ali também. Porque se o macaco linha escapar. Né. Aquele. O pneu que está furado ali. Ele fica como o segundo macaco né. Pro carro não descer totalmente. E isso é perigoso. Que de repente. Do jeito que ele for descer. Pode pegar seu braço. Ou para levantar depois também. Vai dar muito trabalho. Beleza. Então ó. Tá vendo que eu afastei ele. Eu tentei tirar a Carlota aí. Mas. Sem chance. Tava muito difícil tirar essa Carlota aí. Sei que os cara fez. Mas. Depois. Eu já joguei ele de volta. O cantinho dele ali ó. Que é sempre importante. Não esqueça disso pessoal. Se você for trocar também pela primeira vez. Sempre deixa o pneu ali ó. O que está furado. E de baixo. Porque se o macaco escapar. Ele não desce no seu braço caso. E se descer. É por tonelada né. Que desce. Então. Não esqueça desse detalhe. Que é muito importante. Que desce. Tira bem. Não nem parte de vista se você fizer. Se権 queimarапo até. Seja. Vamos lá. Tira bem. ff... Fim. ales Tedraz. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?